Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá demais Mexe qualquer coisa bem doida, já qualquer coisa doida Mexe não se ameste não, vai me doido, deixe de manha, deixe de manha Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha, nem o carro, nem o sábado, nem a espanha Nessa aranha, sem essa aranha, esse papo seu já tá de manha Pego pelo abrigo, pego pelo festeiro, pego no seu pé, pego no seu dedo Quero que você ganhe, que você ganhe, sou o seu vizinho, porque é que é do mal E esse papo ele tá qualquer coisa, você tá pra lá demais Mexe qualquer coisa, você já tá pra lá demais Mexe qualquer coisa bem doida, já qualquer coisa doida tem por frente Não se ameste não, vai me doido, deixe de manha, deixe de manha Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Tem a sanha, nem o carro, nem o sábado, nem o sábado, nem o sábado, nem o sábado Nessa aranha, nessa aranha, nesse papo seu já tá de manha Pego pelo abrigo, pego pelo festeiro, pego no seu pé, pego no seu dedo Quero que você ganhe, que você ganhe, que você ganhe, sou o seu vizinho, cantando, mamãe E esse papo seu dá qualquer coisa, você tá pra lá demais